Música Olá camaradas internautas, aqui é Maurício do seu canal Tutoriais para Tudo no Youtube Estamos aqui hoje com um tutorial que vem a ser mais uma dica né Uma dica minha aí pra vocês que fazem download de programas na internet Que é pra ficar com o olho vivo mesmo, prestar atenção quando você está fazendo download Porque eu já vi muita gente por aí com computador totalmente infestado de aplicativos Que se auto-instalam durante instalações, durante downloads Que são indesejáveis né, e que geralmente a pessoa instala eles sem sequer perceber Aí depois fica pensando de onde foi que eles surgiram E eles ficam aí sempre claro, lentificando o seu boot do sistema e do Windows E atrapalhando em tudo né, lentificando o computador em geral Aparecendo com banners e propagandas na sua frente Então aí a dica é a seguinte, prestar muita atenção nas instalações Como exemplo, eu vou estar fazendo o download aqui de um programa no Baixa Aqui No caso eu vou fazer o download do Daimon Tools Que serve pra fazer cópias de CD, DVD e também emulação de imagens Que eu vou estar explicando num próximo tutorial Como é que se emula uma imagem virtual de um CD, DVD no computador Sem você precisar do drive dele Então, vamos começar Inicialmente eu vou estar aqui abrindo o navegador E vou estar indo para o site Baixa Aqui Só digitar aqui na barra de pesquisa do Google Mesmo que não tenha erro, ele é o primeiro a aparecer aqui Baixa aqui, download e jogos Entrando aqui no site Já vou estar aqui digitando na barra de pesquisa aqui do site Do Baixa Aqui, o nome do programa Daimon E aí aqui já no topo da lista Vocês estão vendo aqui o Daimon Tools Lite Que é gratuito É ele mesmo que a gente vai estar usando Então, clique nele aqui Clicando aqui para baixar Podem observar aqui em cima Que o download já sendo efetuado Lembrando que eu estou usando aqui o Opera Como navegador Mas vocês podem usar o navegador que vocês quiserem Lógico Download concluído, né? Estou fechando aqui o navegador Agora o que acontece? No caso do Baixa Aqui, assim como vários outros sites Você baixa não o programa Mas sim um gerenciador de download Para esse programa É um programa que vai fazer o download do programa Que está aqui Então, dois cliques nele Executar É aqui que todo mundo passa batido Sem prestar atenção E é assim que você instala um monte de bugiganga Que você não quer no seu computador Até aqui tudo bem Está falando a especificação do programa Tal que vai ser feito o download Próximo Aí é que começa o problema Embora o Baixa Aqui seja um site de confiança Na internet Você tem que continuar ainda assim Com o olho aberto Por causa das propagandas E dos programas que ficam aí Se instalando sozinhos Entre aspas, né? Que você pode não instalá-los mais E geralmente eles vêm de forma Que você instale eles sem perceber Eles vêm meio que escondidos No instalador, certo? E é aí que você tem que ficar de olho vivo No caso aqui Preste atenção no que está escrito aqui Ao clicar Próximo Você concorda com a política de privacidade E dá o consentimento Para adicionar a página inicial do Baixa Aqui Se você for clicando Próximo aqui agora Sem desmarcar essa caixa aqui Que já vem marcada por default Você vai estar mudando a sua página inicial Do navegador para o lado do Baixa Aqui Que no caso Provavelmente você não quer Não é mesmo? Então vamos desmarcar essa caixa Então sim, prosseguir Aí o que acontece? Observem só essa página aqui Da Emontons Lite Comparação de preços Cupons, descontos Amazon, Shopping Se você clicar Próximo Você vai estar aceitando Instalar e receber e-mails Desses programas aqui de ofertas Amazon, Shopping, Shopzilla Da eBay E outras coisas aqui Que você obviamente não quer Não foi isso que você Foi no site baixar Então o que você vai fazer? Em vez de apertar Próximo Você vai apertar em Rejeitar Então, Rejeitei Aí começou o download Concluído já Porque era um download bem pequeno Agora você aperta Próximo Aí aqui você Tanto faz Ou você instala imediatamente Ou você instala mais tarde Se você instalar mais tarde Vai O programa vai ficar aí Na pasta do download O programa já O instalador do programa E ainda assim Vai sobrar uma Um instalador desse aqui Pra você instalar Também na área de trabalho Continuar a instalação Tão vendo? Que ele apareceu aqui no desktop Mas no caso aqui Eu vou instalar imediatamente Não tem porque esperar Instalar Sobrou só o instalador aqui Como vocês podem ver Ó Pra ver como é bugado o sistema Ele nem sequer iniciou Automaticamente o instalador Então eu vou Instalar manualmente Como se eu tivesse clicado Em instalar mais tarde Esse aqui já não é mais necessário O instalador Pode ser excluído Excluir Sim Pronto Aí agora Dois cliques no instalador Do Daemon Que tá aqui na Pasta de downloads minha Lembrando que eu uso ela Aqui no desktop Mas cada um tem a sua Certo? Aí você vai ver aí Onde é a sua pasta de downloads Começando agora A instalação do aplicativo Daemon Tools Lite O idioma em português Ok Próximo Aceitar o contrato Eu aceito Licença comercial Licença gratuita No caso aqui você vai escolher Licença gratuita A menos que você tenha Uma licença aí comprada No caso eu não tenho Eu vou com a gratuita Próximo Aqui você seleciona O que você vai instalar dele A menos que você tenha Um conhecimento profissional Dessa parte aqui Desse programa Interessante você instalar Só o que já tá aqui mesmo Certo? Que já é o padrão Próximo Mais uma vez Quando parecia que não tinha mais Eis aqui mais uma pegadinha Se você clicar próximo Agora O que que vai acontecer? Você vai fazer o download E instalar O Eminent Minibar E se você clicar próximo Você concorda Em usar o Eminent E a política de privacidade deles Provida pela Cien Ou seja Você vai testando aí Fazendo o download E instalando um outro programa Que você não quer Provavelmente até mudando A sua página inicial do navegador Pra página desse site também Então O que que a gente vai fazer? Não vai clicar no próximo Nós vamos clicar em Skip Que é como se fosse rejeitar É pular no caso aqui Em inglês É como se fosse o rejeitar de antes Você vai clicar em Skip Pra não fazer isso Aí aqui o que acontece? Essa é outra pegadinha Pior do que a anterior Aqui o que acontece? Está aqui Instalação rápida Kick Installation Recomendado Ok, ótimo O que que você vai fazer? Vai clicar próximo, né? Não Por quê? Porque se você fizer isso Ele vai instalar tudo Que ele tiver vontade Aqui embaixo Você vai ter que vir Está vendo aqui Hal 1, 2, 3? Pois é Então o que que você vai fazer? Esse Hal aqui É uma praga da internet É chato de ser tirado Uma hora eu vou fazer Um tutorial sobre ele Quando ele entra Ele não sai fácil Você tem que fazer Uns procedimentos aí Meio chatos Pra tirar ele Ele toma a sua página Inicial do navegador E não sai mais E ainda fica bugando Toda a sua internet Enfim O que que você vai fazer? Você vai vir aqui Custom Installation Advanced Ou seja Instalação customizada Avançado E vai clicar aqui Ok? Pra você poder escolher O que você vai instalar Aí você vai desmarcar Esse quadrado aqui Que está dando permissão Pra instalar o Hal 1, 2, 3 Como sua página inicial Aqui nos seus navegadores Então desmarquemos Esse quadrado Esse aqui também Eu não acho uma boa Deixar marcado Ele já está desmarcado Deixa ele desmarcado Porque ele vai estar Mandando informações aí Sobre o uso do Daemon Isso não tem muita utilidade Pra você mesmo É só pra fins de pesquisa Só vai estar te atrapalhando Identificando a sua conexão E abrindo chances De deixar aí Alguma área insegura No seu PC Então pode deixar desmarcado É uma porta a mais Que vai estar usando Sua conexão Não é necessário Então agora Que você desmarcou o Hal Próximo Novamente Ok? Próxima página Configuração de privacidade Blá 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 Mundo em Space Mais uma pegadinha Se você clicar próximo O que você vai estar fazendo? Permitir ao Monte Space Usar minhas estatísticas de montagem Se você fizer isso Você vai estar toda hora Mandando essas estatísticas de montagem Pro Daemon E pro Monte Space O que vai estar Novamente aí Atrapalhando Só usando a sua conexão A toa E lentificando o seu sistema Certo? Também não recomendo A menos que você Queira dar realmente Feedback pro site do Daemon Que já que você Não é um testador beta Eu não acho realmente Uma ideia interessante Então vamos desmarcar Vamos marcar a outra Não é? Aqui Não permitir o Monte Space Usar minhas estatísticas Que é melhor pra você Mais rápido Pro seu sistema Então vamos Próximo Aí você só vai instalar Aqui e vai selecionar Onde ele vai ser instalado Por default Ele já vai escolher Um lugar apropriado Caso você não queira Você vem procurar aqui E muda Vamos lá Instalar Instalação tá correndo Rapidamente E já vai terminar Só mais alguns instantes Exibir detalhes Da instalação Tá atualizando Os dispositivos virtuais Só que demora Alguns segundos Mas já tá terminando Ouviram aí Ouviram aí a atualização Do dispositivo virtual Sendo instalado CD-ROM DEVICE Mais uma pegadinha Deseja instalar este gadget A menos que você queira O que eu acho que você não quer Que é mais um gadget Desnecessário De relógio Calculador E outras coisas Que você não pediu Coloque não instalar Quase lá Atualizando aí Dispositivos virtuais Pronto Terminada a instalação Aqui tá marcado Executar Demons Lite Eu vou deixar marcado Porque eu quero mostrar Mesmo pra vocês Só clicar aqui Em fechar Terminada a instalação Aqui tá a interface Do Daemon Agora eu vou fazer Um tutorial aí Sobre como emular Imagens e gravar Imagens com o Daemon Mas não é neste Ok? No próximo Então eu vou tá Fechando aqui o Daemon E é isso aí Esse tutorial termina Por aqui Pra você ficar De olho vivo aí Vocês viram Quantas pegadinhas aí Teve pra instalar Coisas que você não queria No seu computador Então a minha dica É ficar de olho Bem aberto Ler todo o processo Quando você for instalar Alguma coisa Pra não ser pego aí Por essas pegadinhas Realmente Que vão tá enchendo O seu computador De bugiganga Vou ficando por aqui Maurício se despede aí Com um abraço Fiquem com Deus Até o próximo tutorial Tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto